Música de Zé Rodrigues e também do maestro Aurélio Melo Mais ou menos assim, ó Chicolinho no cavaco Você me deixa todo zonzo Quase como louco de encantamento Que desanoiteça no teu corpo de mulher No verde dos teus olhos de menina Teu olhar de querubina faz o sol esquetar E quando é noite a lua nina teresina Que de jardim até o sol raiar Você me deixa todo zonzo Quase como louco de encantamento Que desanoiteça no teu corpo de mulher No verde dos teus olhos de menina Teu olhar de querubina faz o sol esquetar E quando é noite a lua nina teresina Que de jardim até o sol raiar De manhã eu olho pra timor E sim do gosto bom do palaíba Desagona e do choro transbordantemente De alegre cheio de no meu coração São dois rios lindos com as águas claras Desse parnaíba que não volta mais Apenas olho minha teresina Tomo quem delira na beira do cais Apenas olho minha teresina Tomo quem delira na beira do cais Aí troca, quem troca, destroca Minha teresina não troco jamais Aí troca, quem troca, destroca Minha teresina não troco jamais E o troca, troca Aí troca, quem troca, destroca Minha teresina não troco jamais E o troca, 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 troca Minha teresina não troco jamais Você me deixa todos os outros, quase como um louco de encantamento E o desanoiteço do teu corpo de mulher, verde dos teus olhos de menina E o olhar de que ilumina faz o solo esquentar enquanto é noite A lua nina teresina que desatina até o sol E de manhã eu olho pra Timor E sinto o gosto bom de Parnaíba, desvaguarem teu charo Transbordantemente de alegre gente São dois rios Parnaíba e Putim Apenas olhos, minha querida Teresina 164 anos de calor, de muito amor, calor no mundo, nossa finalidade E o troca-troca, ai troca, quem troca, destroca Minha Teresina não troca o Japão E o troca-troca, troca, 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 troca Minha Teresina não tem o Japão E o troca-troca, ai troca, quem troca, destroca Minha Teresina não troca jamais E o troca-troca, quem troca, destroca Minha Teresina não troca jamais Esse batalhão do samba, amigos do samba, vamos sambar Júnior Pipa, Adiel, Adiel, Queropá Juvenal Dedeck, Chicolino Júnior da Vila, Teresina, Teresina Minha Teresina não troca jamais E o troca-troca, quem troca, destroca Minha Teresina não troca jamais Mãe Teresina não troca jamais Sem...